A DJI acabou de lançar o Air 3, que promete ser um drone intermediário entre o Mini 3 Pro e o Mavic 3 Pro, e a gente vai testar ele agora aqui na cidade do Rio de Janeiro, estou aqui na Pedra Bonita, bem em frente à Pedra da Gávea, a beleza da Pedra da Gávea. Meu nome é Marcos Vaz, conhecido como Vaz Aonde, e vamos começar esse vídeo, que é um review do Air 3. Bora! E a maior diferença da linha Air 3 para a linha anterior, que era Air 2S e Air 2, é que agora você tem duas câmeras. A gente tem uma câmera principal, que é uma 24mm, com abertura máxima de 1.7, e a gente tem uma outra câmera, que seria o 3X, como a gente tem nos nossos telefones, tem lá o 3X, 2X, etc, o meio. Agora ele tem uma 3X, que é uma 70mm, com abertura máxima de 2.8, ou seja, são duas lentes claras, e vocês vão ver que faz muita diferença quando a gente voa, porque vai ter aquela compressão de planos gostosinha, que a gente está acostumado no telefone, e vai deixar os seus takes muito cinematográficos, e vamos ver o que ela apronta aqui, essa área aqui, que a gente, como falei, escolhido a dedo para mostrar para vocês, porque tem muitas montanhas aqui no Rio de Janeiro. Então, vamos voar mais um pouquinho. E as duas câmeras, elas têm o mesmo sensor, que é 1 sobre 1.3 polegadas, elas fazem também 4K60, e naquele modo câmera lenta, você vai conseguir até 100 frames por segundo, para fazer aquele slow motion bonitão, e 48 megapixels para foto. Você consegue também tirar foto em RAW, ou JPG, como você quiser. E, cara, está sendo bem bacana testar esse drone aqui. Provavelmente vocês vão ver alguns vídeos, algumas fotos também, que eu venha tirar lá no meu Instagram, no arroba mais aonde. Então, segue lá também para você acompanhar como é que fica a compressão do Instagram. Aqui no YouTube tem uma compressão, no Instagram também tem uma compressão. Então, é legal você ver como é que é, depois de ser postado o vídeo daqui do R3. E ele veio pesando 720 gramas, ele voa até 46 minutos com a bateria aqui que vem no kit, e também ele já vem com 8 GB de armazenamento interno. Então, também, às vezes você esquece ali o microSD, às vezes você sai correndo, você ainda tem 8 GB que dá para gravar bastante coisa. Isso aconteceu várias vezes comigo, por isso que eu estou falando isso. porque tem o do Mini 3, se não me engano, é 1 e poucos GB, que dá pouquíssimos vídeos. 8 GB dá para salvar um pouquinho. E se você tem o Air 2S com sensor de 1 polegada, você deve estar perguntando assim, caramba, vou comprar agora um drone que tem um sensor menor, que provavelmente a qualidade é menor. E aí eu fui a fundo também, porque eu já tive um Air 2S, e eu fiquei assim, cara, não faz muito sentido. Mas aí, estudando um pouco lá no manual, etc., eles falam que eles melhoraram o algoritmo, a lente, todo o sistema de captação de imagens, e assim eles conseguem ter uma imagem equivalente ali ao sensor de 1 polegada do Air 2S, ou até melhor. Então, eu percebi essa qualidade também, porque eu tinha o Air 2S e mudei para o Mini 3. E agora, testando esse também, eu consigo ver ali uma melhora. E a linha Air 3, ela veio com esse novo controle, que é o RC2, e também tem o modelo sem tela, que é o, até esqueci aqui, o RCN2, e eles estão com essa O4 Transmission, que consegue ter até 20km no FCC e 10km em CE. Comparando com a O3+, que era do Mavic 3 Pro, ele faz 15 e 8, ou seja, agora faz 20 e 10. Melhorou bastante, não quer dizer que você vai voar 20km, mas você consegue ter um melhor sinal de transmissão até mesmo dentro de cidade, quando você tem muitos prédios, e aí dificilmente você vai perder o sinal. Então, cara, melhorou pra caramba. E colocou essas anteninhas aqui, são 6 antenas agora, e praticamente não mudou nada, assim, fisicamente, só essa parte, mas está praticamente igual ao anterior, que é o RC. Uma das perguntas que eu mais recebo nas minhas redes sociais, quando falo de drone, etc., é faz na vertical. Então, a galera está muito hoje interessada, justamente porque a galera quer criar conteúdo para as redes sociais, que na maioria das vezes é na vertical, tanto na parte do vídeo, como na parte de fotos. E no Air 3, a DJI, ela pensou em uma parada muito inteligente, que ela já poderia ter feito no Mavic 3 Pro, que acabou de lançar também. O que é? Você pode gravar, aqui você muda, né? Você vai gravar em 2.7K, ou em Full HD, né? Em 1080, só que na vertical. Você vai gravar em 9x16, ao invés de 16x9. E aí ele já vai te entregar um vídeo na vertical. Eu vou até gravar aqui pra vocês verem aqui. E o maneiro que você tem, você pode usar no 1x e no 3x. Então, isso aí cria novas possibilidades pra vídeos na vertical, né? Diferente do Mini 3 e do Mini 3 Pro, que são os dois mais novos que fazem na vertical. E isso é muito maneiro, porque me faz pensar assim, caraca, será que esse aqui vai ser meu drone principal pra viagem? Porque agora tem mais versatilidade, né? Você vai ter duas câmeras, com duas distâncias focais, assim, né? Com pressão de planos, etc. E com uma qualidade boa, de 2.7K. O Mini 3 e o Mini 3 Pro, eles vão te entregar um vídeo na vertical, em 4K. Que é melhor, mas pra rede social, o 2.7K tá de bom tamanho. E o único porém, assim, que eu vi aqui, que eu não achei, pelo menos, é na parte da foto. Eu queria que ele já fizesse isso também, na parte da foto. Mas, procurei, procurei, e não achei nada sobre isso. E aí eu falei assim, pô, eles podiam ter, né? Feito essa paradinha, que aí ficaria mais completo essa parte. Olha lá. Tem 16 por 9, 12 megapixels. E não tem o 9 por 16. Tem o 16 por 9. Então, tipo assim, cara, pro vídeo, maneiríssimo, pra redes sociais. Mas pra foto, você ainda vai ter que pensar, assim, na distância focal, né? Pra fazer o crop, se você for utilizar ali, principalmente no Instagram. E aí ele faz ali, JPEG, RAW. JPEG RAW também é o modelo que eu mais gosto. E aí, se você quiser fazer uma foto, né? Uma super foto, aí ele vai conseguir até 48 megapixels. E o panorama, você não consegue fazer no 3X. Você só consegue fazer no 1X na parte da foto. Mas eu não sei se você tá mais pra parte de vídeo ou pra parte de foto. Então, deixa aí nos comentários o que você faz mais. Se é foto ou vídeo. Hoje em dia, eu tenho feito mais vídeo. Principalmente com o Mini 3 Pro, que aí faz descer na vertical. E aí pra fazer os vídeos virais que eu tenho lá nas redes sociais, faz muito sentido. Então, essa aqui foi uma grande sacada da DJI pra galera que faz justamente na vertical. E um detalhe é que, tipo assim, um problema que eu tenho no Mini 3 Pro é que eu uso um filtro polarizado, né? NDPL. E aí, pra eu fazer na vertical, eu tenho que girar o filtro. Ele é variável. E aí, pra fazer na horizontal, eu tenho que descer ele, pousar o drone e aí girar de novo essa chavinha, né? A telinha da lente. Esse aqui não. Eu vou conseguir com o mesmo filtro, NDPL, fazer na vertical e na horizontal. E isso aí vai poupar muito tempo. Por isso que eu tô aqui cogitando. Cara, será que esse é o drone pra mim? Esse aqui é o drone? Vai ser o drone das viagens? Essa é a minha principal dúvida. Mas vocês vão saber isso nos próximos vídeos do canal e também lá no meu Instagram. E por falar em sensor, ele tem ali os sensores iguais ao do Mavic 3 Pro, que é o APA 5.0. Então, cara, tem aquele negócio que quando você tá voltando, né? O head to home, você perde o sinal. Você pode deixar nessa opção de ele desviar dos obstáculos. Geralmente eu boto pra frear quando ele vê um obstáculo. Mas tem essa opção também, que é, cara, é os sensores mais avançados de obstáculo que tem atualmente na DJI. Tá nesse último drone também. Então, cara, tá muito completo. Tá bizarro, né? Porque esse aqui, ele é tão bom quanto o Mavic 3 e só falta uma câmera. Comparando, né? E também o sensor Hasselblah, que tem na câmera principal do Mavic 3. Por isso que ele é um drone hoje na linha da DJI intermediário. Sinistro. Tô gostando dele. E uma outra parada que a DJI colocou nesse drone é esse carregador. Você tá olhando assim, ah, mais um carregador que você transporta, etc. Só que não. Esse carregador aqui, por exemplo, você tem duas baterias que estão com 50% e uma tá ali com 70%. E aí você quer transferir um pouco da carga dessas baterias pra essa bateria que tá quase sem. Você pode fazer isso, você vai apertar o botãozinho aqui e ele vai tá transferindo pra essa bateria que precisa de... Tá mais próxima de ser carregada, né, cara? É muito maneiro isso, porque com certeza você já passou, né? Você tava ali com duas baterias de 35, então não dava pra meio que pra voar. E a outra você tava ali um pouquinho melhor. Então você consegue passar ali algum percentual ali de bateria e conseguir voar mais em uma da bateria. Então tá salvando também. E pra carregar, USB-C, cara, esse é muito bom. Você pode carregar também com cabo normal. É muito mais fácil de você encontrar. E você também pode carregar até no próprio carro. Não precisa mais ter aquele adaptador que tinha nos drones mais antigos. O preço do Air 3 Fly More com esse controle com tela, ele tá R$1.549 mais taxas nos Estados Unidos. Sem o controle, o controle sem a tela R$1.349. Se você quiser comprar só o controle também, o RC2 R$369. E o filtro da DJI, são quatro filtros, o ND8, 16, 32, 64, tá saindo a R$100 mais taxas. No Brasil, eu vou chutar ali que ele vai estar entre R$10.000 a R$14.000. E aí quando eu tiver o preço oficial, na loja oficial também da DJI, vou deixar aqui embaixo, que sempre rola um desconto também. Mas agora eu não tenho essa informação no Brasil, né? Porque no Brasil você sabe como que é a taxação. Então eu tô até curioso pra ver quanto que vai ver o preço também. E vamos ver se eu vou acertar ou não. E aí eu quero saber também se você achou que tá maneiro o preço ou não, comparando com o preço do Mavic 3 Pro e também do Mini 3 Pro. Em questão de tamanho, a gente tá comprando aqui o Mavic 3 Pro. E esse aqui é o Mavic 3 Pro, ele é um pouquinho menor. Se a gente colocar assim, cara, muito pouco mesmo. Tanto que em peso são mais ou menos ali 100 gramas de diferença. E quando a gente pega o Mini 3 Pro, a gente já tem uma, cara, um tamanho assim, diferença absurda. Olha isso. Então depende do que você tá buscando. Se você tá buscando portabilidade, qualidade, agora duas câmeras, vai entrar nesse desempate aí. Só pra vocês terem uma ideia. Esse aqui cabe no bolso da minha bermuda. Esse aqui só se for uma bermuda muito grande. E aí eu fiz até um diagrama que eu vou mostrar pra vocês. Dei notas ali pras características de cada drone. E aí vocês vão tomar a melhor decisão na hora de comprar o seu drone. E esse aqui é uma homenagem ao meu youtuber favorito, Casey Neistat, que faz muita coisa com papel, só que eu não tenho o estúdio dele. A gente improvisa aqui. Coloquei aqui os três drones que a gente tem aqui em casa. Mini 3 Pro, Air 3 e Mavic 3 Pro. E aqui eu dei uma nota de 1 a 3. 1 é uma nota mais baixa, ruim. 3 é uma nota boa. Então preço. O melhor preço é o Mini 3 Pro. É o mais barato. Mais caro, Mavic 3 Pro. Câmera, Mini 3 só tem uma. Air 2, duas. Mavic 3, três. Peso. O 3 é imbatível. E além disso, de peso, portabilidade, tem a questão que em alguns países você consegue voar sem licença, sem ter autorização e tudo mais, pelo fato de ele ter menos de 250 gramas. Aqui no Brasil já é um pouco diferente, mas em alguns países essa lei ainda é vigente. A questão do vertical. Aqui o Mini 3 ele faz na vertical, em 4K. Então isso é muito bom. Se você não utilizar o filtro você não vai sentir nenhuma diferença. Eu coloquei aqui 2.5 porque ele faz na vertical, ele faz também em duas câmeras na vertical. Então em 3X e 1X, senão ele ia levar a 2 se ele fizesse só em uma câmera. Só que também tem uma qualidade menor que é 2.7K Full HD. Então ele quase bateu aqui a nota máxima. E aqui número 1 no Mavic 3 Pro porque ele não faz na vertical. Então você vai ter que cropar, mas aí ele consegue gravar também 5.1K, que aí você consegue ter um crop melhor do que 2.7K quando você corta. E aí entra nesse quesito aqui, por isso que ele ganhou 3.5 na qualidade. Porque ele tem um sensor Hasselblad na câmera principal, 4 terços, o Mavic 3 Pro. Ele tem outras duas câmeras, pode fazer muita coisa. Ele grava também 120 frames no 4K. Você consegue gravar, como eu falei, 5.1K e depois fazer um crop maneiro. E também um sensor Hasselblad. E aí a qualidade, aqui eu botei 2 no Air 3 e no Air 1 eu botei 1. E aí aqui também tem a parte de segurança, a parte de sensores. O Air 3 e o Mavic 3 Pro, eles têm a mesma quantidade de sensores. Então a segurança é igual. E aqui no Mini 3 ele tem sensores, mas ele não tem ali em cima e embaixo, né? Meio que 360 ali pra te proteger. E a nota final foi que o Mini 3 ele ficou com 13 pontos, o Mavic 3 Pro ficou com 12.5 e o Air 3 ficou com 13.5. Aí tu fala assim, caraca, o Air 3 ganhou, né? Parece meio enviesado essa numeração aqui, mas eu fiz fazendo, escrevendo. Eu falei, caraca, por acaso o Air 3 ficou com mais pontos. Mas aí você tem que ver o que você tá precisando. Então, por exemplo, se eu for fazer uma trilha, eu vou querer portabilidade e menos peso. Uma trilha muito grande, 20 quilômetros, 30 quilômetros. E aí o Mini 3 Pro, ele vai me ajudar. Ele vai conseguir ali fazer o seu papel. Se eu quero uma qualidade de cinema, fazer uma série, se eu sou film maker lá, que a qualidade é a minha característica principal, talvez o Mavic 3 Pro seja pra você. Agora se você quer ali um intermediário, e a gente tem agora um Air 3, um intermediário entre esses dois mundos, então ele é o caminho do meio. É justamente um preço intermediário, tem ali as duas câmeras. E aí eu falei, caramba, faz sentido, né? Quando eu peguei o Air 3, eu falei, cara, será que eu vou ficar com esse drone? Será que eu vendo ele? O que eu faço com ele? Então, eu acho que eu vou ficar com o Air 3. E agora eu quero testar justamente com um filtro polarizado em DPL, pra ver como que ele fica. E levar em algumas viagens aqui no Brasil. Que eu vá viajar de carro, que eu não precise, sei lá, fazer uma trilha muito grande. E aí eu também vou ficar com o Mini 3 Pro. E aí o Mavic 3 Pro, eu vou ver o que eu faço com ele. Não sei ainda, porque eu gosto muito daquele 7X também. Não sei se vocês viram o meu vídeo que eu fiz de review. Depois dá uma olhada aqui no card, porque ficou muito maneiro. E vocês conseguem sentir se é pra vocês ou não, beleza? E aí é isso, cara. Vamos continuar. Ainda não acabou não, tem mais informação pra eu dar pra vocês. E mais uma informação relevante, é que a velocidade de descida do Air 3 é mais rápida do que o do 3 Pro. Ele desce em 10 metros por segundo, que é bem mais rápido. Bem mais rápido não, um pouquinho mais rápido que esse aqui. Se não me engano, são 8 metros por segundo. Esse aqui são 10 metros por segundo. Então se você precisar descer mais rápido, esse aqui é o drone. E questão de barulho também, de som. O Mini 3 Pro, nem botei naquele diagrama lá. Ele é o mais silencioso de todos, é bizarro. E esses dois aqui, eles são bem mais altos. Esse aqui são 82 decibéis. E esse aqui são 81 decibéis. Ou seja, praticamente o mesmo barulho quando você levanta. Ou seja, você vai chamar atenção, porque é bem barulhento. Comparado com o Mini 3. Mas tem a ciência disso. Eu quero conhecer você que está aí do outro lado. Quero saber qual o drone que você tem atualmente. Se você está pensando em migrar para o Air 3 ou para um outro drone. E também se você não tem drone, me fala aí o que você sentiu desse drone. O que você achou. Se faz sentido para você. Se você vai para o Mini 3 Pro. Se você vai para o Mavic 3 Pro. Deixa aqui nos comentários que eu vou ficar... Vou responder todo mundo que vou aumentar isso aí. Beleza? Agradecer inicialmente a DJI por ter mandado esse drone para eu fazer esse review. Cara, a gente já fez alguns lançamentos juntos. E eu estou participando desse lançamento global. Junto com todos os gringos aí. Isso aí é um negócio que eu sempre sonhei. E agradeço você também que está aí do outro lado. Comentando, compartilhando. Sei lá, dando like, reclamando. Não sei. Está ajudando de alguma forma aqui o canal a crescer. E a gente só tem esse vídeo por causa de você. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Confere também o vídeo que eu fiz do review do Mavic 3 Pro. E do Mini 3 Pro que vão aparecer aqui do lado. Beleza? Tamo junto e até a próxima.